Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que bem. Então, começando mais um vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco curto, porque eu vou falar das minhas comprinhas e algumas coisas que eu comprei na área de veterinária. Como eu sou estudante de medicina veterinária, eu comprei algumas coisinhas que hoje é muito lindo, coisas do uso pessoal e do uso profissional também. Eu vou mostrar para vocês uma das primeiras coisas, são camisetas. Essa camiseta que eu comprei, que eu achei muito lindo, que eu mandei fazer na faculdade mesmo. Olha atrás. Fofo, né? Daí tem essa, daí outra camiseta. Tem uma outra que eu encomendei que ainda não chegou, que é de manga longa. A frente dela e atrás. Que eu achei muito, mas muito lindo mesmo. Também, eu comprei também, para uso profissional, como esse semestre a gente está tendo aula de práticas hospitalares, que é aquela convivência na clínica, tudo. É contato com alguns animais, pequenos, pequenos portos. Eu comprei um... Eu já tenho, porque eu trabalho na área da saúde, um estetoscópio, mas o meu é preto. Eu resolvi comprar um colorido, que eu achei muito, mas muito fofo. Essa é a embalagem dele. Dessa marca aqui, uma marca muito boa, por sinal. Que é Bioland, tem um ano de garantia. Eu recomendo, tanto para uso veterinário, como área da saúde, enfermeiro, médico, usar um bom estetoscópio. Olha o meu esteto. Gente, estou muito apaixonada por ele. Ele é muito lindo. Ele é como se fosse um roxo. O lilás é um pouco mais claro, mas é um roxinho. Vem com esse daqui também. E o legal que você já tenda, é uma coisa que você vai usar. Até mesmo depois de formado, tudo. Se você comprar... Claro que tem algumas marcas mais caras, que custa até mil reais. Mas até você se formar, é outra coisa. Você trabalhar na área mesmo para comprar um esteto de mil reais. Pode ser exagero ou não. Eu comprei também esse termômetro. Esse termômetro é bom, porque ele é flexível. Ele é bem molinho aqui na hora de estar verificando a temperatura dos pacientes. E eu gostei. Porque você não pode machucar aquele mais durinho, que a gente sempre usa em humanos. Então, e o flexível, se o animal sentar, ele não machuca, não fica tão desconfortável para ele. Comprei também algumas correntinhas, tá? Olha, essa aqui é um cavalinho, que é muito lindo. Comprei também essa daqui, que é um gatinho. Gente, eu acho lindo o gato, mas nunca tive gato. Atrás. Comprei também de patinha também. Esse daqui, eu achei muito, muito lindo. Que é o símbolo da medicina veterinária. Com um esteto, que está no coração. E aqui, veterinária, essa plaquinha aqui. Achei muito linda, gente. Eu uso bastante também. Como eu tenho dogs, my dogs. Comprei esse daqui. Olha que coisinha mais delicada, gente. Muito fofura. Muito atrás dele. Esse é uma amiga minha aqui. Que vende frango. Beijão, amiga. Adoro comprar esses bijus dela. Olha esse gatinho, gente. Ele mexe, ó. Ele é muito delicado. Muito. Muito, muito mesmo. Daí, eu comprei também um carregador portátil, gente. Porque eu estou sofrendo demais para carregar meu celular. E na minha sala tem poucas, mas poucas tomadas. Quando eu chego, todo mundo já está usando a tomada e já era. Esse daqui. Ele é da marca TP-Link. Eu paguei mais ou menos uns 64 reais. E é legal porque ele pode carregar até dois celulares. E é bacana isso. Porque hoje em dia, para a gente, nessa correria que a gente leva nessa vida toda, Todas as vezes a gente esquece de carregar, mas pelo menos a gente tendo carregador já portátil, só colocou na bolsa e já faz as suas coisas. Então, e daí eu comprei de novo também um óculos que pode ser para mim sair, passear e tal. Que eu estou amando esse óculos. Eu estou adorando. Eu tenho um azul dele, mas esse daqui foi amor à primeira vista. Vou para a faculdade com ele nesses dias de sol que está fazendo. Gostaram? Então, gente, essas foram minhas pequenas comprinhas da área veterinária, tá, gente? Não esquece, se vocês gostaram, não esquece de dar um like aqui, que gostou, e comentar também, tá, gente? Então, gente, quero mandar um beijo para cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos, mas estou cuidando. Beijão. Bye!